Vamos lá, uma questão bem legal, uma questãozinha de raciocínio lógico. É bem legal essa questão, porque ela envolve um raciocínio que você tem que ter e não depende simplesmente de matemática. Vamos lá, com calma. Eu vou te dizer o seguinte, vamos ler. Certo dia, um jovem diz, anteontem, tinha 17 anos, mas o ano que vem terei 20 anos. Primeiro que você acha que essa conta está errada e não bate, mas está certo o enunciado. E a pergunta ainda mais absurda é, que dia é hoje? Ou seja, quando ele diz isso. E em que dia o jovem nasceu? Sem perna e cabeça, mas funciona e presta atenção que você vai entender. Já vou responder as questões, tá? Que dia que esse jovem falou? Ou seja, que dia é hoje? Então, vou colocar aqui, dia 1º de janeiro, quando ele falou isso. Então, a primeira resposta é essa. E aí, a segunda resposta, em que dia o jovem nasceu? Esse jovem nasceu no dia 31 de dezembro. Agora, eu vou te explicar. Imagina a linha do tempo aqui. A linha do tempo tem os anos, que eu vou colocar aqui. Então, começa, por exemplo, foi o ano passado, 2022. Aí, veio 2023. E aí, virá 2024. E eu falei para você que esse jovem disse essa frase no dia 1º de janeiro. Então, está aqui, dia 1º de janeiro. Ele falou assim, anteontem, eu tinha 17 anos. Se ele está dizendo isso no dia 1º de janeiro, anteontem é... Ontem é dia 31 e anteontem é 30. Então, no dia 30, ele tinha 17 anos, que está aqui. Então, dia 30, 17 anos. E ele falou aqui no dia 1º de janeiro que no dia 30, ou seja, anteontem, tinha 17 anos. Mas, no ano que vem, terei 20. Agora, complica, entre aspas, o raciocínio. Mas, agora, você vai entender. Se ele falou que no dia 30, ele tinha 17 anos, ele fez 18 no dia 31. Então, o aniversário dele é no dia 31, que ele nasceu. Está aqui, 31 de dezembro. Aí, virou o ano. Virou o ano. Nesse ano de 2023, ele vai fazer quantos anos? Ele vai fazer 19. Quando? Dia 31 aqui, ele vai fazer 19. Mas, ele está em 1º de janeiro. Quando ele fala isso, ele fala... Presta atenção. Anteontem, eu tinha 17 anos. O ano que vem, porque agora já é 2023, farei 20. Porque, em 2024, ele vai fazer 20 anos. Mas, ele já está em 2023. Ou seja, pulou esse ano completo. Porque, ele faz só aniversário lá no último dia do ano. Entendeu? Então, vai passo a passo. Anteontem, ele está no dia 1º de janeiro. Anteontem, ele tinha 17 anos. Ele faz 18 no dia 31. Virou o ano, ele não pode dizer que ele vai fazer 19 o ano que vem. Ele tem que falar que vai fazer 20. Porque, ele só faz aniversário no último dia do ano. Ok? Questão bem legal. Muito bem elaborada. E, de raciocínio lógico, compartilha para aquele amigo que gosta desse tipo de questão. Para que ele saiba de chão. Muito obrigado. E, até a próxima questão. Até rimou, né? Tchau.